O Bahia só entra em campo essa semana, no sábado, contra o Náutico. A partida será na Arena Pernambuco. O Tricolor tem feito uma boa campanha nesse segundo turno da Série B. Nenhum outro time se deu tão bem assim na virada de turno quanto o Bahia. Até agora, foram quatro jogos, três vitórias e um empate. 83% de aproveitamento. E para comprovar que o time vive mesmo uma nova fase, no último sábado, bateu o líder Vasco da Gama com esse gol de cabeça do zagueiro Jackson. Foi meu vigésimo jogo pelo Bahia e, graças a Deus, agora contra o Vasco, pude sair e pude ajudar a equipe com um gol e coroar no final do jogo com um belo triunfo. Melhor campanha dentro de campo e nas arquibancadas também. É do Bahia a melhor média de público do segundo turno. Contra o Vasco, os melhores números de toda a temporada. 35 mil tricolores na Fonte Nova. Mas falta melhorar ainda o rendimento fora de casa. Até agora, o Bahia venceu apenas dois dos 11 jogos que fez longe de Salvador. A chance de melhorar essa estatística será em dose dupla. Nas próximas rodadas, o Tricolor encara o Náutico em Recife e o Paysandu em Belém. Para o jogo contra o Náutico, o time vai ter o retorno do lateral Eduardo e do atacante Alano, que cumpriram suspensão. Assim, Tinga e Vitor Rangel devem deixar a equipe. Quem fica fora é o meia-Renato Cajá, que levou o terceiro cartão amarelo. Regis é o substituto mais provável.